Eita, sexta-feira de tarde, meu amigo. Menino, meu cabelo tá até bonito hoje, né? Que é sexta. O estúdio tá quente hoje aqui, cara. Mentira, não tem nada aqui. A gente tá agradabilíssima a temperatura. Temperatura agradabilíssima hoje. Bom dia, Marcela Esmai. Tá tão bonita. Dá uma rodadinha aí. E aí, garoto do gás. Dá uma rodadinha. Tá pensando que eu sou de... Pera aí, ó. Tá pensando que eu sou o quê, mãe? Abaçando a gente. Cabarega. Ei, parabéns ontem, parte do idoso arrebentou. Cara, é muito emocionante. Eu vi, eu vi de casa. Bati tanto papo com aquele velhinho. Eu imagino. Olha o menino, dancei horrores com eles. Foi? Foi uma batucada do nada. Agora a dona Lia. Mas tu sabe dançar, Marcela? Claro. Você não me vê dançando aqui? Nos bastidores? Claro, claro. Nilza me ensinou o passo que eu vou estrear hoje aqui no programa. Cara, hoje eu inventei o apelido pra Nilza, mas eu não vou dizer aqui. Mentira isso! Não, mentira isso, mentira isso. Mentira isso. Não, não, não. Eu sei que hoje é sexta-feira, sexta-feira. Quero mandar um abraço pra todo mundo que nos assiste. Eu tenho um recado aqui, tá? Aí pelas ruas de Manaus, que a gente tá rodando, fazendo matéria. É sempre um carinho muito grande. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a você, que assiste, nos dá o privilégio, nos dá a audiência. Posso passar a agenda de shows? Ei, o Nunes Filho passou aqui, não foi? Tá aqui. Mandou um recado via WhatsApp pra mim. Agenda de shows de Nunes Filho. Vamos lá. Olha aí. De prazer. Eu não tô mais subindo pela parede, não, viu, Nunes? Muito ganhado. Olha, eu não vou falar assim, não. Não vou recado. Olha, toda vez que o Nunes Filho vem aqui, adoça nosso dia, traz balinha. Hoje ele não trouxe. Mas não tem problema, não. Shows de Nunes Filhos. Bom dia a Deus. Ele deixa aqui, tá? Hoje ele canta no Sítio 33, no Calçadão da Suframa, a partir das 10 horas da noite. Amanhã ele canta às 6h30, lá na Marina do Davi, no Tarumã, Ponta Negra. E também no sábado ele canta no Bar do Duda, às 22h30, no bairro Vale do Amanhecer, ao lado do In... O que é isso aqui? Do... Intapetrópolis. É. Ao lado do... Intapetrópolis. Aí mostra aqui, ó. Obrigado. Impa. Ah, do Impa. Eu acho que é Impa. Amiga Márcia. Não pode, não tem como fechar, não. Ah, é. Eu acho que isso é um P. Olha o calhito aqui, ó, Calhio, ó. Mostra aqui pro calhinho. Nunes, Nunes, esse P aqui, Nunes. Olha o P aqui, olha aqui o dedo. Esse P do Nunes... Não, e a letra dele é bonita? É, parece uma, parece um... É o pirulito. Ah, desculpa, ele não tava no Dorf, Nilza. No pirulito. Do P, do Impa. Beijos, beijos. Quero mandar um beijo. Põe a foto desse casal aí, show de bola. Pro chefe do Estado-Maior-Geral do Corpo de Bombeiros, Militar do Amarçãs, é muito o nome, né? Coronel Carlos Tupinambá, para os íntimos Coronel Tupi e pra esposa dele, Marlúcio. Os dois estavam num jantar que aconteceu ontem no SESI. Nós só não fomos porque a pessoa trabalhou muito, viu? Pense na labuta que foi ontem, viu, o dia. Beu-me livre. E ele tá aí todo na beca, todo bonitinho. Um grande beijo pro Coronel Carlos Tupinambá e um grande beijo também pra Marlúcio. Beijo pra vocês. Vocês formam um lindo casal, tá, minha gente? Lindos, 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 lindos. Parabéns aí pelo jantar e um grande beijo. E Feliz Natal. A gente já deseja logo Feliz Natal, né? Bruno! Bruno! Eu tô te falando aqui que eu ia falar. Não, 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 não. Não. Não pode. Pois não, bom dia. Estou aqui, ó. Não, não pode. Estou aqui, ó. Eu não posso comer. Não, não pode. Por quê? Por que não? Poxa vida, esse é muito sacanagem. Eu fui tentar comer um, Cristiano Loureiro, que eu sei que tu não gosta que eu coma. Caiu, tá? Porque eu sei que o Gisele também brigou. Mas limpa e come. Ninguém vai nos jogar, não. Limpa e come. Por deixa aqui, tudo bem, Lucas? Bom dia, Bruno. Bom dia, tudo bem? Hoje é se a Brigadeiria aqui no programa da comunidade. Você, claro, já pode começar a ligar no 3307-3950 pra participar. Lógico, você não vai dizer alô. Você vai dizer o quê? Se a Brigadeiria é difícil é comer só um. Repete aí. O quê? Repita. Cia Brigadeiria é difícil é comer só um. Agora eu vou comer. Pode comer, Bruno. Vou comer, não estou nem aí se ficarem com raiva de mim. Cia, hoje a gente vai sortear o quê aqui rapidinho? Então, pra quem estiver participando, pessoal, no 3307-3950 vai estar concorrendo ao bolo vulcão de leitininho e mais três caixas presentes da Cia Brigadeiria. E pra encomenda, pessoal, 99344-9227. Olha que bacana. Só nesse final de semana, hein, que é o último final de semana de produção da Cia do ano, tá, pessoal? Você vai estar levando um bolo vulcão, mais três caixas por apenas 50 reais, tá, pessoal? Mas tem que mandar o WhatsApp no 9... Tá encerrando. Tá encerrando? Tá encerrando. Pô, no cara disputado. Semana que vem já acabou. Então, pra você que é ainda essa promoção, manda o WhatsApp no 99344-9227 falando eu quero bolo de 50 reais. Beleza? Olha, aqui a gente já deu a dica de doce pra você. Agora, notícia, você já sabe, que é do Jornal em Tempo, não é mesmo, Marcinha? Tem notícia, tem promoção. Você que tem do outro lado já tá participando da promoção Ano Novo com pé direito? Não, 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 não acredito nisso. Corre, porque ainda dá tempo. Você vai ganhar a pintura completa da sua casa e a mobília pra iniciar o ano com a sua casa com aquele cheirinho de nova. Porque casa tem cheiro de nova também, não é só carro não, viu? E é super fácil de concorrer. Eu vou te explicar. Você vai comprar a edição do seu Jornal em Tempo, vai preencher o cupom com a pergunta Por que você merece sua casa pintada e mobiliada neste ano novo? Vai depositar os cupons, porque você vai comprar vários jornais, em uma das 14 lojas da APA Móveis, na loja de Esmonza Tintas ou no shopping, no iShopping São José. E tem urna também nos 5 terminais de ônibus espalhados pela cidade. A gente vai escolher a resposta mais tocante, mais comovente e vai mostrar a história aqui no nosso programa da comunidade. Então, fica ligado que a promoção vai ser realizada de 3 a 31 de dezembro. Tá acabando o tempo, mas ainda dá pra participar, hein? Vamos lá, vamos correr. O resultado vai ser no dia 15 de janeiro de 2018, ano que vem, né? Aqui no nosso programa da comunidade. Então, fica esperto, porque é uma realização da Rádio Nativa FM 95.1 e Jornal em Tempo. Olha o cupom aqui, gente. Eu tô com o jornal hoje, que eu vou já já aqui trazer pra você as notícias de hoje, mas no verso do jornal, você já acompanha o cupom. É esse cupom aqui, tá bom? Preenche o cupom todinho, tá? São só 50 centavos, você compra vários jornais pra poder participar com vários cupons e no domingo, um real. E hoje a gente tem aqui no nosso destaque do jornal, olha, estuprada, apedrejada e morta. Vamos trazer também aqui no nosso programa da comunidade, destaque aqui no nosso programa da comunidade, as notícias dessa jovem que foi encontrada em uma área de mata, numa universidade particular. Ela foi estuprada, foi encontrada seminua e provavelmente foi, apanhou até morrer. Ela foi apedrejada, teve afundamento de crânio, uma série de situações, infelizmente, e é destaque aqui no nosso programa da comunidade. Essa é a foto dela que você tá acompanhando aí e é destaque hoje aqui no nosso jornal também. Aí a Márcia acabou de falar um dos destaques do programa aqui da comunidade. Assalto frustrado é mais um destaque aqui no programa. Três homens são presos no Parque 10 no momento em que tentavam praticar um assalto. A Rocã impediu o crime. Com eles foram encontrados um revólver calibre .38. Já pensou? Olha aí, tá aí, pra eles não deu não. Calibre .38, revólver, munição intacta, tá aí a carinha deles. Mais uma vez a polícia trabalhando rápido aqui, trazendo notícia, trazendo essa prestação de contas para o nosso estado, né? E tem mais, cerca de oito toneladas de drogas são incineradas pela Polícia Civil do Amazonas. A droga foi apreendida no período de agosto a dezembro deste ano e é destaque que a gente traz pra você que tá aí do outro lado. Foi muita droga, hein, minha gente? E olha só, mudando de assunto, porque você sabe que hoje é sexta-feira e é dia de quê? É dia de Na Minha Casa Agora com ele, o Nelson Santos. Ele vai levar muitos prêmios do Salmo 91 pra você. E hoje o bairro é o Lírio do Vale, na zona oeste de Manaus. Marcelo Esmar, e olha só, minha gente, sabe qual é a senha de hoje? Eu te digo aqui, já pra você ficar aí afiado quando ele chegar aí na sua rua, hein? Qual o programa de música que vai ao ar todos os sábados aqui na TV em Tempo? Você tem que saber responder, hein? Arte e Música! Então vamos lá, vamos ver se a massa tá afiada, hein? Qual o programa de música que vai ao ar todos os sábados aqui na TV em Tempo? Arte e Música! Aê, tá afiada, né? Arte e Música que nesse sábado começa às 11h15 e é a grande final que vai ser lá no Teatro Amazonas. Ao vivo, entrada grátis. Eu vou tá lá, minha amiga, eu vou tá lá, minha amiga. E você de casa é o nosso maior convidado a ficar juntinho com a gente ao vivasco de casa, direto do nosso teatro maravilhoso. E Márcia... Maravilhindo! E Márcia, olha só, a nossa atração musical de hoje vem direto de Fortaleza. Uma terra que eu amo, não! Vai cantar, vai entrar o São Sobe e Sônia, vai lá, é? Eu não sei o que eu estou, é pra ir, é? Oi, oi, oi. Vamos lá! Vamos subir! Olha aí, olha aí, olha aí! Olha só essa galera bonita aqui, ó! Olha só! Jana Alves! Ela foi vocalista do forró real! E agora carreira solo, Jana, bem-vinda ao programa! É sim, eu que agradeço! Que coisa gostosa essa comédia aqui nessa manhã tão linda! Né, que é divertido, né? Tudo! E a gente está recebendo o fim do mês pra fazer isso, tu acredita? Márcia, Bruno, muito obrigada, viu? De todo o coração, a gente agradece muito pelo convite. Acho impressionante como a tua voz parece com a minha, Jana Alves. E hoje, tudo isso no nosso programa da Comunidade, que já começou! Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa, o nosso programa da Comunidade vai ter aí um super evento lá na Vila Olímpica. A gente está recebendo aqui o Tanner, que vai conversar conosco sobre esse evento. A gente, por sinal, a gente traz pra você que está aí do outro lado, sempre esses eventos que têm acontecido, a Secretaria de Esporte, né? Tem feito vários exemplos lá na Vila Olímpica, resgatando a Vila Olímpica e resgatando essa movimentação toda da Vila Olímpica. Bom dia, né, Tânia? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos os telespectadores do programa Agora. E é um prazer estar aqui com vocês, agradecer em nome do Governo do Estado, em nome da Secretária da SEGEL, Janaína Chagas, o espaço, né, cedido pra divulgar mais um evento aqui, que é o Brincando na Vila do Papai Noel. O Papai Noel vai chegar amanhã na Vila Olímpica. Que horas? De 8h a meio-dia, a partir das 8h, vai ser no Centro de Treinamento de Ginástica do Amazonas, o CT Bianca Maia. E vamos ter diversas programações, né, a SEGEL em parceria com a SEC, com o CETAM, que também tá sendo nossos parceiros nessa empreitada. E na oportunidade nós vamos estar distribuindo e sorteando brinquedos pra criançada presente. É aberto ao público, todo mundo pode ir lá. É aberto ao público, todas as idades, né, o papai, mamãe, vovô, titia, que está convidada a participar desse evento e vai ter aula de Zumba, vai ter... Tem que ter uma aulinha de Zumba, né? Sempre tem que ter uma aula de Zumba. Vai ter uma macroginástica e encerrando, vai ter a chegada do Papai Noel, lógico, com oportunidade pra tirar foto, ganhar presente e tudo mais. Criançada adora, né? Vai ter o Papai Noel esportista, em vários momentos ele vai estar trocando aí de roupa, fazendo alusão aos esportes. E no final vai ter uma aula de ritmo com o Papai Noel. O Papai Noel também vai dançar, vai fazer dança também? É, o Papai Noel tá saindo do... Tradicional. Da função FET e entrando no FIT. FIT. Agora é Papai Noel FIT, né? Não tem mais aquele negócio de gordinho, não, gordinho do Natal, não. Agora é o Papai Noel maradinho, saradinho do Natal, né, Tânia? Então o Papai Noel vai chegar na Vila Olímpica. Você que tá assistindo é o nosso convidado pra estar com a gente... Reforça o convite, então, diz o horário, tudo direitinho. Na Vila Olímpica, de 8h a meio-dia, lá no CT Bianca Maia. Venho brincando na Vila com o Papai Noel, mais um evento do Governo do Estado e Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, Sérgio. Tá bom, então. Muito obrigada, viu? Obrigado. E a gente aguarda as nossas programações, viu? Com certeza, e aguardamos todos vocês lá também. Tá certo. Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, tá vendo aí, olha, são 11 horas e 6 minutinhos, já algumas fotos desses eventos que vêm acontecendo lá na Vila Olímpica, que eu acho muito interessante, eu acho muito legal, porque resgata esse convívio com a família nesse local que é tanto conhecido pela nossa cidade. Agora, olha só, você que tá aí do outro lado, tem recadinho aqui na tela do nosso programa com o Valdir, do Hipermeno. Fala aí, Valdir. Olá, Márcia. É hora de ver resultados de quem já comprou e aprovou o Hipermeno. Vamos direto pro bairro Vietnã. Vamos direto pra Recife, capital do Pernambuco. Dona Maria Vitória, conta pra nós aqui de Manaus, o que a senhora já não mais podia fazer antes de conhecer o Hipermeno. Eu não podia lavar roupa, eu não podia lavar prato, eu não podia andar muito, porque quando eu chegava em casa, as cãibras começavam logo a atacar. De manhã pra me levantar, eu chorava com tanta dor e tanta coluna, e tanta dor e tanta cãibra, que só eu e dois sabia. Aonde tinha junta, era dor, e agora, depois que eu tô tomando um Hipermen, nada disso eu estou sentindo. Compre agora o seu Hipermeno. Ele não está à venda em nenhuma farmácia. A loja do Hipermeno aqui em Manaus fica na Floriano Peixoto 233, pertinho do Rodway. Fica embaixo do antigo Hotel Amazonas. Mas se preferir, você pode ligar agora e o motoboy leva na sua casa. 9-9-4-30-4-6-4-6. Tire uma foto agora do telefone, mande um WhatsApp, faça o seu pedido, receba ele em sua casa. 9-9-4-30-4-6-4-6. Comprou, tomou o Hipermeno? Tudo vai melhorar em sua vida. Obrigada, Valdir. A gente só traz aqui notícia boa pro fim de semana, viu? Você que gosta de bazar, olha só esse recadinho que eu tenho pra você. Neste sábado acontece o Talk Bazar das Jornalistas no Empório Roma, às 9 da manhã até as 4 da tarde. Começa às 9 e vai até as 4 horas da tarde. Peças lindas e elegantes, com preços super acessíveis e a presença da nossa diretora de jornalismo e apresentadora Marcela Rosa. Além das jornalistas Mazé Mourão, Mariana Rocha, Marquinhos e Pereira e Vivi Cariolano. O estilista Jean Carlos, o nosso Jeanzinho vai estar lá também, dando super dicas de moda pra você que vai acompanhar o Talk Bazar. Segue lá na página do Instagram, arroba Talk Bazar Jornalistas. Jornalistas, é porque tá separado ali. Jornalistas, você confere as peças que vão ser vendidas. Vai ver direitinho quais são as peças que estão sendo vendidas lá no bazar. Olha aí, você tá acompanhando agora algumas fotos. Sapatos, a Mariana Rocha, a Marcela Rosa tá ali, ó. Vai ser às 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Talk Bazar Jornalistas, lá na parte de cima, lá do Roma, lá no Empório Roma, tá? Você que sabe onde é que fica o Roma, tem uma parte de cima lá, que é um mezanino. Vai ser lá o Super Bazar das Jornalistas. Ok? Bruno Fonseca. Bruno, tá preparado? Bruno, musica. Tá só de papo aí, né, Bonita? Tô aqui. Vou até contigo. É bom que a Marcia já fala o que vai ter, né? Tô aqui ao lado da Janaína Alves. Vem pra cá, Marcinha. Não, eu vou tocar aqui a bateria. Ela quer ser... Meu Deus do céu. Jana, olha só. Você mora há 8 anos em Fortaleza, certo? Isso, há 8 anos em Fortaleza. Mas a Bumba... Você é de Rio Grande do Norte. Eu estou de Rio Grande do Norte, com muito orgulho da minha terra. Cala a boca, cachorro. Chucurutu, na verdade, nasci em São José de Ceridó. Mas eu tenho o maior orgulho de ser de lá. Tá há 2 dias aqui, né? Estou só há 2 dias aqui em Manaus. Estou amando pela primeira vez. Ontem já fiz um grande show aqui. Eu falo um grande show porque a casa estava realmente lotada. V8 Bar. Quero agradecer o caro de todos. Um beijo grande. Hoje já tem um showzão também, né? E hoje tem um grande show. Peruano Cavaleiros, inclusive. Aqui no Copacabana. Quero deixar um beijo pros meninos. Felipe Cury. Júlio Viela. Olha, amo vocês, viu? Olha aí, ó. Obrigada, olha aí. Onde que eu compro o ingresso? Onde é que você compra o ingresso? Onde é que você compra o ingresso? Lá na porta, né? Lá na portaria mesmo. No Copacabana? Só chegar lá. Chega lá e compra. Tudo está hoje é sexta-feira, né, Marcinha? Se não quiser comprar também vai entrando. Não tem problema não. Não tem que comprar o ingresso, gente. Para que tem que comprar o ingresso. É a primeira vez que você está vindo em Manaus. Você está dando muita sorte. Nós estamos com um clima ameno. Está chovendo. Pois é, me pararam. Tu não está pegando o nosso calor. Porque a gente mandou esfriar para tu poder chegar. Agora deixa eu te perguntar. Tu tem casa lá em Fortaleza? Tenho sim. A gente pode ir lá? Pode sim. Passar um fim de semana, assim, a feriagem. É muito claro que ela não soube quase nada, bichinha. Ela é vegetariana. Se quiser morar também, viu? Não, mas eu não vou para comer. Eu vou só para mergulhar no mar, entendeu? A gente fica na casa, dorme lá e vai mergulhar. Pode ser, né? Pode ser. Tu vai cantar para a gente também? Vai ter chorado, tocar? Agora, agora, vai lá. Bora ver o que vai acontecer no show de anoite? Música por Janaína Alves. Só sem fogo. Sucesso, Janaína Alves. O tempo consegue curar feridas de um coração Assim como o vento apaga o nome escrito na areia do chão Pois quem jura amor para sempre não sabe que sempre acaba em decepção Me iludir com mentiras bonitas Daquelas que depois nos deixam de cara no chão Sofri, mas aprendi Que o melhor conselho é de mãe Se eu me apaixonar, mamãe briga Se eu namorar, mamãe briga Se eu quiser casar, mas se Bruno vem dançar Ela falou que eu sou do certo com a virida Se eu me apaixonar, mamãe briga Se eu namorar, mamãe briga Se eu quiser casar, mamãe briga Ela falou que eu sou do certo com a virida Sucesso, Janaína Alves E hoje tem Copacabana Todo mundo tá convidado Peruano exclusivo Cavaleiros O tempo consegue curar feridas de um coração Assim como o vento apaga o nome escrito na areia do chão Pois quem jura amor para sempre Não sabe que sempre acaba em decepção Me iludir com mentiras bonitas Daquelas que depois nos deixam de cara no chão Sofri, mas aprendi Que o melhor conselho é de mãe Se eu me apaixonar, mamãe briga Se eu namorar, mamãe briga Se eu quiser casar, mamãe briga Ela falou que eu sou do certo com a virida Se eu me apaixonar, mamãe briga Se eu namorar, mamãe briga Se eu quiser casar, mamãe briga Ela falou que eu sou do certo com a virida Se eu me apaixonar, vai Se eu namorar, mamãe briga Se eu quiser casar, mamãe briga Ela falou que eu sou do certo com a virida Tchau, tchau.